Olá pessoal, João Gomes aqui direto da cidade de Cusco, no Peru. Vim aqui visitar o Mercado São Pedro, um tradicional mercado visitado por turistas do mundo inteiro. Aqui tem a culinária, a fortíssima culinária peruana. Tem aqui todos os cultivos agrícolas que é comercializado nesse mercado. E também as confecções a partir da lã, da lhama, que é parecido com a folha do carneiro. Que aí eles fazem aqui os diversos tipos de roupas para o frio e que é bastante comercializado aqui junto aos turistas. Evidentemente com toda a população do Peru que usa dessas roupas para bagazarar o frio intenso que é aqui nessa região. E aí eu vou mostrar para você aqui, lá dentro, as curiosidades que você quer certamente conhecer junto com o João com as diversidades de produtos que existem aqui nesse mercado. O turista que vem ao Peru, que vem a Cusco, não deixa de conhecer o Mercado São Pedro, porque ele é famosíssimo pela diversidade da cultura da região aqui e do país também, do Peru. Tá bom? Vamos lá junto com o João, a gente vai conhecer as maravilhas aqui direto de Cusco, no Peru. Vocês sabem da paixão que eu tenho por feiras, né? Porque afinal de contas foi a minha primeira atividade que eu tive de trabalho, foi em Feira Livre. E eu, quando venho a uma cidade, seja em qual tamanho que for a cidade, eu não deixo de visitar uma Feira Livre, não deixo de visitar um mercado popular, porque, para mim, eu acho grande e barato, você, através de um espaço como esse, você ter uma leitura real e total de um país, de uma cidade, de uma comunidade. Então, vamos aqui, entrando aqui no Mercado São Pedro, vocês vão conhecer o que acontece aqui dentro. Aqui o rapaziê que pediu para colocar a máscara, para colocar a máscara para a gente poder visitar o mercado por dentro. Como eu falei para vocês, a grande quantidade de confecções, né? De roupas de frio aqui, feita com a lã da lema, é bastante forte, né? Os preços são bem atraentes e quem chega aqui em custo não pode deixar de levar uma peça dessa como recordação e também como proteção contra o frio aí que a gente pega e a gente passa. Então, é muito rico, é muito interessante, as cores são vibrantes. Muito interessante quando você chega aqui, que vê a diversidade de produtos feitos a partir da lã da lema, né? O Mercado São Pedro, aqui em Cusco, teve sua obra iniciada em 1925 e foi finalizada em 1950. A obra foi encomendada pelo Alcádio, que é o prefeito da época aqui da cidade de Cusco, e foi encomendada pelo engenheiro, para o engenheiro-arquiteto, Gustave Eiffel, o mesmo que construiu a Torre Eiffel em Paris. Então, vocês vejam a estrutura que tem aqui no mercado, a estrutura toda de ferro, e que é compatível com o estilo de obra que o engenheiro fazia por todo mundo, que além da Torre Eiffel, ele fez várias pontes espalhadas pela Europa, que marcou as referências do seu estilo de construção. Então, esse mercado aqui foi encomendado pelo prefeito da época, em 1925, aqui da cidade de Cusco, no Peru. Aquelas barraquinhas aqui, muitos tipos de chocolate, são vários tipos de chocolate, são comercializados aqui, olha só, esses tipos. Bom dia, bom dia, chocolate para comer, sal de mara, café para tomar, café daqui é maravilhoso, café do Peru. E o café daqui, tudo o que está vendo aqui é produto de Cusco, nada bem importado. Daqui daqui, de Cusco? Da daqui, de Cusco. Certo. Os chocolates são artesanais. Também de Cusco. Todo Cusco. Sim. Sente o olor desse café, não gostei de cá. Muito bom. Eu comprando. Olha só que legal. Aqui tem um, muitos tipos de cafés. Todas são as balas de copo, a gente tem bastante essas balas da folha da copa. Como também tem as folhas, que a gente também achava. para combater aqui a falta de oxigênio, de oxigenação, porque é para altitude. Olha só. A riqueza de cores é impressionante. Olha só aqui, o artesanato. Os benefícios aqui. Nessa época de julho, aniversário da cidade de Cusco, uma cidade que está completando agora 488 anos, e as comemorações duram o mês todo. Então, está com muita festa aqui em Cusco. Esse produto Muna aqui, ele é digestivo. A gente costuma tomar bastante também, na pousada onde fica. Tanto a Muna como o chá de cócara, pode ser misturado também. Aqui mais uma diversidade de balas. E aí, um setor de flores aqui, extraordinários tipos de... aqui tem muita punk, viu? Já comemos bastante punk aqui no Peru. Os pratos... Os pratos aqui do Japão, do Peru, na verdade, a culinária peruana, das culinárias mais valiosas do mundo, né? Então, é muito rica. O pessoal come muito bem. E são pratos maravilhosos. Eles utilizam muitas punks na decoração e também como plantas comestíveis aqui na culinária. Já experimentamos algumas espécies. Muito interessante. Daqui a pouco vamos experimentar aqui, viu? Você vai acompanhar a gente também aqui, experimentando aqui as delícias da culinária, do Peru. Aqui, todas essas barracas aqui, são barracas de comida. Gente, no Peru, são mais de 3 mil espécies de batata. É a cultura fortíssima que tem aqui no Peru. E eu não poderia deixar de mostrar para vocês essa variedade extraordinária de batatas que tem aqui no Peru. Olha só. Que maravilha. Aqui, são diversos tipos de ervas, folhas. São comercializadas na parte de fora do mercado. Olha só que legal. Essa folha de? Essa é eucalipto. Ah, eucalipto. Esse é o que se chama... Brumero. Certo. Serve para quê? Bom para? É para fazer chá? Sim. Sim. E aqui tem diversos tipos de ervas. São comercializadas na parte de fora. do mercado. Estão chamando o mercado. Sim? Que haviam. Um canal ou... Um canal. Um canal. Brasil. O canal da Mioca. Canal de Mioca. É... Ah, está chegando um reportagem? Sim. Que bom. E aí, ó. É o canal da Mioca. No Brasil. Valeu. Você segue lá. A gente sobe aquelas escadarias ali para... voltar para o mercado. E agora é hora... para a gente experimentar... as delícias aqui da cultura... alimentar do Peru. Então, passa daqui para conhecer a barraca... dela aqui, ó. Mônica. Elas... sabrosito? Sim. Mônica. Mônica. Atenção para o Mônica. Direto para o Brasil. Sim. Aqui, ó. De aqui de Peru. Para o Brasil. Brasil. Ah, 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 ah... Você vai conhecer o canal da Mioca. Olha aí. Fala aí. Assista o canal da Mioca. Fala aí. O canal da Mioca. Aê, que massa. Quando eu estava gravando, ó. Sim, Mariana. Mariana. Mariana, Raquel. Fala aí. Do Peru. De Peru para o Brasil. O canal da Mioca. Para o canal da Mioca. Mariana, canal da Mioca. Que é mal. Canal da Mioca. Da Mioca. É, é. E agora nós vamos experimentar o prato aqui. O que é que você sugere? Aê, aê, aê. Para comer. Para comer. Pergunta para comer. Sim. É, sopas e segundos. Estras. Tratos alacate, assim, pergunto. Variedade de platos. Pessoal, eu agora vou experimentar aqui das delícias da culinária aqui no mercado popular. Aqui do Peru, no mercado São Pedro. E agora eu vou ter que dar uma paragem, né? Despedir de vocês. Deixa o vídeo, compartilha, se inscreve, dê um joinha. Se quiser me convidar para vir aqui novamente para Cusco. Para ver as maravilhas do Peru. É só me chamar que eu vou ir junto. Acabou? Alô, um abraço. Até o próximo vídeo. Que eu vou deliciar aqui dos saborosos pratos peruanos. Valeu, pessoal. Um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.